Meus amigos, minhas amigas policiais da delegacia de repressão, uma entorpecente prendem duas pessoas acusadas de tráfego. Isso aconteceu no bairro Calafate. Mais de um quilo de maconha e cocaína foram apreendidos. A reportagem é de Rose Lima. Veja. A prisão dos dois indivíduos aconteceu ontem no bairro Calafate por volta das 20 horas. São esses dois rapazes aí que por sinal são primos. Esse do cabelo mais loiro aí é o Romero Nascimento da Silva de 18 anos e o seu primo Amarildo Silva do Nascimento conhecido também como Mila. Ele que tem 19 anos de idade e segundo informações da polícia já respondeu por dois homicídios em cena madureira e também por roubo aqui em Rio Branco. Dessa vez, como eles usam no mundo do crime, a casa caiu por causa desse entorpecente aqui. Olha, a polícia civil daqui da DRE, delegacia de repressão e entorpecente, conseguiu apreender em posse desses dois rapazes um quilo e cem gramas de maconha e cem gramas de cocaína. Eles dois que estavam em uma motocicleta. Falta o que segundo informações do delegado ainda está sendo verificada a participação ou não do proprietário dessa motocicleta. Vou conversar aqui com o delegado Tiago Fernandes. Delegado, apesar de ter havido a denúncia, mas já existia aí uma investigação no que tange a participação desses dois indivíduos no tráfico de drogas. Exatamente. Mais uma vez a sociedade participou dessa apreensão através da informação, através da denúncia. Através da denúncia, a equipe da DRE começa um trabalho investigativo e nós sabíamos que ontem eles iriam buscar esse entorpecente até o bairro Calafate. Nos deslocamos até o local e realizamos a apreensão dos entorpecentes e a prisão dessas duas pessoas. O Amirlandio, ele já teve passagem pela polícia. O Romero já teve também alguma ou não? Não, ele não tem nenhum antecedente, não. Olha, eu vou conversar aqui agora com o proprietário da motocicleta, aquela motocicleta que você viu que foi apreendida junto com os dois rapazes lá, com o Romero e com o Amirlandio. E a moto é do Jair de Araújo Alencar, de 23 anos, ele que topou falar com a gente aqui. O delegado disse que ainda ia verificar a sua participação ou não com relação a esse crime. O que você tem a dizer? O que a sua motocicleta fazia com eles dois? Na verdade, eu cheguei no meu apartamento por volta das 4 horas da tarde, aí eu deixei a minha janela aberta, deixei a motocicleta do lado e fora do apartamento, ficando no corredor. Aí então eu peguei, deixei a chave e o capacete da moto em cima da minha cama e se deitei e dormi. Enquanto isso, eles pegaram a chave e o capacete e saíram da minha moto. Você chegou a registrar algum boletim de ocorrência ontem? Cheguei sim. Aí por volta das 8 horas, a minha vizinha do lado, a senhora Sara, ela foi lá e me chamou, dizendo que esse rapaz tinha pegado minha moto. Aí então eu esperei um pouco, aí então liguei para a central. Aí a central me encaminhou para mim ir diretamente lá na terceira regional. Você conhece algum dos dois? Conheço só de vista. Só de vista eu conheço eles. Você realmente não emprestou a motocicleta para eles? Eles roubaram a tua motocicleta? Exatamente. Portanto, tem o documento da moto aqui em minhas mãos. Eles pegaram só a chave e o capacete e levaram. Eu não vi. Na hora que eles pegaram, eu estava dormindo.